E aí meu povo, tudo bem com vocês? Max aqui mais um vídeo. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo aqui sobre algumas dúvidas aqui sobre inadimplente, se a gente tem aqui no condomínio, o que é o inadimplente, o que atrapalha, o que vem a acarretar em um condomínio dos inadimplentes. Vamos lá. Quando você... Ah, lembrando, se você não inscrito no canal, ó, se inscreva aí, deixa aqui like bacana aí e qualquer dúvida assim no comentário. E se a gente lá no Instagram, às vezes tem muita dúvida aqui no YouTube, que se eu fosse responder aqui comentando, respondendo no comentário, ia ficar muita coisa assim sem entender. Então vai lá no Instagram, que lá dá pra mandar um áudio maneiro, entendeu? A gente conversa bem melhor. E vamos lá, gente. Quando você vai comprar um apartamento, você já sabe que tem um condomínio. Condomínio, gente, ó, é pra vida toda. O apartamento você tem, não sei, 25 anos, 30 anos, não sei, depende do seu financiamento pra pagar. Mas o condomínio é a vida toda. Então a pessoa já compra sabendo que tem que pagar o condomínio. Pagar o condomínio pra você ter o porteiro, ter o faxineiro, pagar a luz do condomínio, pagar a manutenção, as coisas que são feitas, né? E então a pessoa sabe que quando eu vou comprar, você pode ter a sua casa aqui na favela aqui, a gente aluga aqui, paga o nosso apartamento, que a nossa parcela aqui, gente, é 600 reais. Alugamos a nossa casa lá também por esse preço e pagamos aqui. Então aqui a gente só paga o seu condomínio, paga a luz, só o condomínio e a luz e o gás, porque a água já tá inclusa no condomínio. Então o nosso condomínio aqui é 267 reais, entendeu? E assim, como em todo empreendimento, sempre vai ter inadimplente. Não sei por que essa pessoa já compra sabendo que tem que pagar isso e não paga. Aqui o nosso condomínio foi entregue em setembro do ano passado, né? E aqui já tem muita inadimplente, cerca de 40%. Aí no que vem aqui arrecadar os inadimplentes? Gente, aumento do condomínio, porque tem que tirar de algum lugar, tem que tirar o dinheiro, né? Pra pagar o funcionário. Aqui, por exemplo, a gente tem, são dois jardineiros, são, eu não sei quantos faxineiros, mas tem vigia, tem porteiro, tem zelador, entendeu? Então tudo isso é custo. Tem um piscineiro, o jardineiro da piscina, a pessoa que limpa a piscina. Então tudo isso é um custo. É funcionário, né? É pro nosso conforto. Então assim, aí, fulano não paga. Aqui tem gente que não paga, Deus que pegou o condomínio. Eu acho, não é meu filho, não é que você é de má fé, porque a pessoa, porra, se a pessoa compra o empreendimento sabendo que tem condomínio pra pagar, não paga por quê, gente? Aí nego vem dizer assim, não, mas foi pandemia, a crise da pandemia chegou, pegou muita gente percebida. Mas aqui tem gente de 8 de setembro, Deus que pegou o apartamento, que não paga condomínio. E isso é um recado do quê? Melhorias para o condomínio. A vez que você quer fazer melhoria, não tem dinheiro pra tudo. Pra poder fazer uma melhoria. E assim, a pessoa pensa que vai ficar sem pago no condomínio, vai levando, vai levando, mas chega um dia que a casa cai. Porque assim, a função do responsável pela administração do empreendimento é mandar carta, solicitar o condomínio pra poder pagar o condomínio, ver a melhor forma. É igual aqui, aqui é feito assim, ver a melhor forma da pessoa. Às vezes a pessoa também está pensando por alguma situação, mas tem como, sei lá, dividir, parcelar, pra poder dar um fim a isso, né? E a pessoa simplesmente não responde, acha que não dá satisfação, até que tem que entrar com um processo judicial, né? E a pessoa acaba perdendo um apartamento, perde, 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 a porra, a gente, a pessoa investe um dinheiro, porque não é barato. Aqui nesse apartamento aqui, gente, não é barato. É, é, é minha casa, minha vida, entre acho, mas você paga caro pra caramba, entendeu? E tipo assim, a pessoa vai, reforma, faz o que quer, seu bonitinho, depois pode, corre o risco de perder. Tem apartamento que a caixa manda lacrar e a pessoa não pode tirar só a roupa de dentro, não pode tirar nem os móveis de dentro da casa. Entendeu? Então assim, é, e sim, isso aqui atrapalha em tudo, né? E fica aquele borburinho, é, é, pelo condomínio, não adianta. É, acho que pela lei não pode divulgar que não são as pessoas que não estão pagando o condomínio, né? Mas, pode acontecer de vazar o bloco, o apartamento da pessoa, e fica uma coisa chata, né? E assim, gente, então, pô, se você pensa em comprar um aprendimento, já saiba, condomínio é pra vida toda. Se não quer, também tem minha casa, minha vida, gente, pra casa normal. Você vai lá na casa, faz uma simulação, você, eles te dão um certo valor, onde dá pra você comprar um terreno, construir, eles, eles dão um engenheiro pra poder fazer a casa, e o engenheiro tem, se eu não me engano, três meses pra poder te entregar essa casa pronta, entendeu? Então, se não quer pagar condomínio, procura uma casa, porque condomínio é pra vida toda. Você vai morrer pagando condomínio. É praticamente o segundo aluguel, né? E assim, gente, isso aqui atrapalha. Os que não pagam, atrapalham quem tá pagando. Que aqui, até que no nosso condomínio aqui, como vocês sabem, aqui o sindicato é profissional. E com meio e meio a tanta inadimplência assim, ele tá conseguindo não aumentar o condomínio. Vai chegar uma hora que não vai dar, né? E cada dia menos. Aí vem a pandemia aí, aí que o povo mesmo não tá pagando. E assim, daqui a pouco vai começar a aumentar o condomínio. Aí nosso condomínio é R$269, daqui a pouco tá R$600, R$700, R$800. Por causa de quem? Por causa do falando que não paga o condomínio. Então, gente, ó, só um alerta pra vocês. Se for comprar empreendimento, já saiba, tem condomínio. E se você não pagar o condomínio, você corre o risco de perder o seu apartamento. Então, antes de fechar o negócio, não vá pela emoção, não seguir pela emoção. Seguir pela razão, pra você não ter duas cabeças a futuramente. Gastar todo o seu dinheiro, investir todo o seu dinheiro em uma coisa que você pode até perder. Por não pagar um condomínio. Ou também não pagar a mensalidade da caixa. Porque, assim, demora, mas um dia a casa cai. É demorado o processo, mas um dia você acaba perdendo o seu apartamento. Aí eu continuo, ó, todo o dinheiro que você investiu lá atrás, construiu aquele sonho, pra depois, do nada, você perder. Então, a minha dica pra você é o seguinte. Se vai comprar um apartamento, fique ciente que tem condomínio. E é pra vida toda. Não é como um apartamento que tem 25 anos, 30 anos, não sei, depende do seu financiamento. E já acaba. Condomínio é pra vida toda. Então, você tem que fazer as suas contas em casa. Se precaver com o imprevisto que acontece, como a pandemia aí aconteceu. O meu salário foi reduzido e assim. Mas a gente tá pagando, estamos, assim, arcando com as nossas contas pra não ter que pesar nas costas de ninguém, entendeu? Então, a gente tira algumas coisas que, é, 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 é gasto, custo. Ah, então, eu queria fazer isso aqui agora. Não vou poder fazer, porque tem que lembrar, tem um condomínio pra pagar, tem a conta de luz, entendeu? E tem que, assim, aqui em casa, entra assim, por exemplo, assim. Ah, tem, eu só tenho dinheiro pra poder pagar a luz ou o condomínio. Entendeu? Aí a pessoa fica assim, vou pagar, eu quero pagar a luz. Ah, não, eu, aqui em casa, eu ficaria sem luz, mas pagaria meu condomínio. Até eu ajeitar o dinheiro pra conseguir a luz. Mas nem todo mundo pensa assim no bem comunitário. O bom do ser humano é pensar só em si, sabendo que, não pagando o condomínio, tem as pessoas também que trabalham, vem trabalhar e precisa do salário, né? Porque ninguém sai de casa pra vir pra cá trabalhar de graça, né? Então, assim, o que eu não quero pra mim, não quero pro próximo, entendeu? E as pessoas, infelizmente, um dia não pensam assim. Ah, eu tô bem, é o que basta. Não é assim. Vamos pensar mais no próximo. Então, gente, é isso aí. Um vídeo rápido aqui, só um desabafo pra tirar essa dúvida também de muitas pessoas que estão perguntando se aqui tem na Adplante. Tem sim na Adplante, entendeu? O síndico tá entrando em contato pra ver se consegue resolver, consegue acertar o melhor jeito pra pessoa poder pagar o condomínio, pra poder dar um fim. Todo mundo tá direitinho e cada dia mais poder melhorar aqui. Aqui tá tão bonito, gente. Aqui, porque vocês não podem ver, mas aqui tá tão bonito aqui. E se todo mundo acertar com os seus custos do condomínio direitinho, pode-se fazer muitas melhorias. Muita melhoria mesmo. Pode ficar cada dia mais bonito isso aqui. E depende dos moradores, né? E outra coisa dos moradores. Tem umas pessoas sem noção. Meu irmão, ó, e outra coisa. Como viver em condomínio também é assim, é zelar pelo que a gente conquistou, né? Mas tem gente que sai da favela, mas da favela não sai da pessoa. Tem umas pessoas sem noção aqui. A minha entrada do bloco, todo dia, um dia sim, um dia não. É obrigação do jardineiro, mas como é que é grandão? Me encostar na tua, em casa sem fazer nada. Eu vou lá, tiro as folhas velhas. Porra, tem gente que joga guimba de cigarro ali. Toda vez que eu vou lá pegar, tem guimba de cigarro. É porque eu não vejo. Porque se eu vejo que é esse infeliz, não sei se ele me assiste. Se eu pegar você, baitola, jogando guimba de cigarro, você vai comer essa guimba de cigarro. Porque se eu pegar, vai comer essa guimba de cigarro. Que eu acho uma puta de uma sacanagem. É preciso que a pessoa não faça nada. Que a pessoa assim, não, eu pago o jardineiro pra fazer. Às vezes nem pago o condomínio. Mas quer dizer que, ah, eu pago o jardineiro pra fazer. Às vezes nem pago a porra do condomínio. Mas eu penso diferente, né? Porque eu pago o funcionário, mas se eu posso, se eu tô sem fazer nada, eu vou ali. O carro tá sujando o lixo. Tô andando pelo condomínio aqui, se eu disse, eu tiro, não quebra minha mão. Sempre morei em favela, mas sempre fui educado. Entendeu? Acho que, dependendo do lugar que você mora, educação vem de berço. E assim que eu aprendi. Não custa nada. É um ajudando o outro, é um vizinho ajudando o outro. Mas infelizmente, né? Tem aquelas pessoas que só Cristo na causa, meu irmão. Então, é isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E se liga, gente. Se comprar apartamento e condomínio, não se esqueçam. O condomínio é pra vida toda. Pense duas, três, quatro, cinco vezes antes de fechar negócio. Como eu falei, tenta vir uma casa pela caixa também. Porque a caixa também financia a casa, tá? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente.